Olá, sou Renata Gonçalves, médica, psiquiatra, e hoje eu vou te fazer uma pergunta muito séria. Seu parceiro tenta mudar os seus hábitos ou o seu jeito de ser? Você já se viu nessa situação onde o seu parceiro quer mudar o seu jeito de se vestir, o corte do seu cabelo, a sua maquiagem, as suas roupas, quer mudar o seu jeito de ser, enfim, seu jeito de falar, seu jeito de se comportar, até o seu jeito de andar. E aí a coisa vai piorando como sempre. Chega ao ponto de começar a controlar os seus atos, controlar o seu comportamento a ponto de inibir que você faça as coisas que você quer. Desde cortar o cabelo, mudar a cor do seu cabelo, até sair com seus amigos, ir à casa de pessoas do seu relacionamento, familiares. Então, esse também é um comportamento muito comum no relacionamento abusivo. O abusador, ele tenta mudar tudo que ele pode em você. Desde o seu jeito de cortar o seu cabelo, a roupa que você gosta de vestir, até o jeito como você fala, você se expressa. Então, preste atenção. Todos nós temos direito às nossas escolhas, à nossa individualidade e nos expressar da maneira que queremos. Ninguém pode, ninguém tem o direito de inibir isso em outra pessoa. Se você quer raspar seu cabelo, pintar o seu cabelo de cor de rosa, se você, enfim, o que você quer fazer da sua vida, isso é responsabilidade sua. Só você vai arcar com o prazer e o desprazer de ser quem você é. Isso só diz respeito a você. Só você pode decidir e não um parceiro. Fica a dica, compartilhem, se inscrevam no canal, assistam o YouTube, Instagram e logo, logo vem mais um tema. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.